Não, tipo, não é que não participa, tipo, fez um ponto e já tá participando, entendeu? Vai entrar no sorteio, que é muito difícil você ganhar um sorteio. Não, vamos discutir isso aí mais tarde. Depois da guerra a gente discute isso aí. Eu perdi essa última parte, qual é? Não, é que eu tava dizendo assim, tipo, a gente tinha que botar pelo menos um... A pessoa tem que participar no mínimo em tantos pontos, entendeu? Tipo, qual é a pontuação mínima pra te entrar, pra te estar apto ao sorteio. Ah, tá. Não, mas é isso que eu falei, entendi. A gente vai pegar assim, ó. É isso que no mês o cara consiga fazer 150 pontos, é o máximo, entendeu? Tá, então 150 pontos a gente vai dividir por, sei lá. Eu acho que o máximo que o cara deveria botar no sorteio deveria ser, tipo, 3 tickets, entendeu? Então, assim, ó, 50 pontos é 1 ticket. Mas tem que ver, tem que fazer o cálculo de... É melhor fazer de trás pra frente, entendeu? É. Quais os pontos mínimos que a galera consegue, entendeu? Sim, exatamente. É isso que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, ET é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Vorho, o que todo mundo faz. Oracle já não é todo mundo. Mas é bom que a galera se acostume a fazer essas atividades um pouco mais difíceis. É oito, nove... É pouquinho a Dust que dá ali, mas já ajuda. Pessoal já começaram a formar as PT's aí. Oi. Me tira uma dúvida. Na ONU passada, a PT que a gente tava, dobrada, e a gente, no caso, veio o Sublime Perigo e ficou com o Evolver. Continua assim? Ou a gente volta do jeito que tava? Ah, deixa eu lembrar. Ficou... Ficou tua, Caroline, que é a Prist Devolver, na Oliveira, Sublime Perigo, né? E quem é que normalmente era na PT de você, se tu lembra? Eu também. Sempre fixo, sempre foi nós três. As pessoas com rodízio entre elas. Ah, tá. Ah, então... Evolver, tá aí? Tô, fala. Pode ser essa PT aí, Evolver? Pode. Tô, Tô, vocês vão conseguir fazer PT de vocês hoje, ou como é que vai ser de fato? Consegui tá o Vinicius e o Nightmare Online. Ah, tá, beleza. Já vou ajeitar aqui, então. É que nem eu digo, minha PT não é PT de farm. Ah, tudo bem, cara. Depois a gente vai trocando as PT pra acabar de formar, como sempre fez. É, eu sei se precisa trocar, a gente precisa se organizar um pouquinho pra ajudar todo mundo a formar também, entende? O principal da PT hoje é pra Guerra do Cristal, né? Uhum. Exato. Tá, a PT do Flips continua a mesma de sempre, né, Flips? Não tem mudado, né? É, é a mesma. Tá. Então o Pedro não vai logar hoje. Ó, Crash, tu... Crash, tá aí? Ó, Crash, tá aí? Ah, tô. Tô falando que eu tô metamutado, tô. Tá. Tu vai, tu joga com a init daí, se o Pedro não for? Joga. Vou jogar ela aqui. Tá. Tá. Eu não sei se o Digo vai conseguir logar, faz 11 horas que ele logou. Tá, é, se sobrar uma vaga aí no teu PT, daí tu aviso. Aham. Tô. 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 Oi, Crash. Oi. O teu PT na planilha, eu atualizei ele, tá? Eu botei tu, Nietzsche, Bipolargas, Barroni e Kabahuts, tá? Tá. Tá diferente da PT da Guerra Anterior. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pois o poder de Jesus tá aberto, se eu não tiver triste. A PT da Nanami, imagino que tem uma vaga também, que normalmente a Nanami tomou em Vinicius Nightmare, mas... Sempre tem uma vaga. Então, só me avisa quem entrar aí. Boa noite. A PT da Rakutis aqui, da Rakutis, Necrosis e Místia, só assim. Então... Boa noite. Também... Ah, Rakutis, depois me avisa quem é que vai ir na tua PT aí. Eu sei que normalmente é o Klaus Eres e o Yu, né? Eu acho, mas não sei se eles vão ir hoje. Os dois tão mortos. Ah, os dois tão mortos. É. Então, vocês vão ter duas vagas, então. Vamos ver se eu chamo o Alves. Tá. Saúde. Ah, é doença mesmo. É doença mesmo. Ah, resolveu responder. Bom, eu tô saindo daqui agora, então eu devo estar chegando em uns... 15, 20 minutos em casa, talvez eu terminei de pegar a defesa. Ah, em 20 minutos você ainda vai chegar. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Oh Crash, se tu logou esse loot, tu pode botar na pt dando a bet ali pra farmar O Klaus tá logando, viu? Não, eu não loguei ele não, porque eu loguei a elite e o poder de Jesus Só fechar o poder de Jesus Tu joga com as duas pistas normalmente? Não, eu não jogo, mas... Não, tudo bem, não tem problema É, fica com o poder de Jesus que talvez... Aí tá aberto a recatar e o Rick, né? Oh Rakutis, quem é que tá aí na pt de vocês? Só pra atualizar a panilha Oh, o Klaus é o guardão Guardão, o Cristo Boa noite, boa noite, cheguei Boa noite, boa noite Olha a panilha, por favor Eu não consigo ficar respondendo todo mundo Tem a panilha aqui? Mistius, Klaus e Necrosis, tá Mistius, Klaus e Necrosis Tem uma vaga no Tayuna nem sinal O Gasbarroni tá aqui no meu pt Pessoal, assim ó, por favor Assim, se vocês conseguirem seguir a panilha Acho que vocês vão ajudar todo mundo A tentar manter sempre os mesmos pts Então quem não estiver seguindo a panilha Pede pro cara O que que o cara da pt é e pede pra ele ler a panilha Todo mundo tem que fazer esse esforço Vai ser bem mais fácil se cada um fizer a sua parte do que E toda a guerra é a história Então, tem duas pessoas aqui na pt Que entraram agora, que foi o bipolar E o Evissou Só que aí o Klaus Estão na pt é errado Exatamente, o Klaus é da nossa pt O que que eu disse pra eles olharem a panilha Tipo, minha pt é da senhora do Oliveira Só que tava full já, entendeu Por isso que eu entendi nessa pt É, é que Vocês devem estar olhando a panilha desatualizada A guerra passada A guerra passada As pts mudaram Porque teve gente que não... Quem não veio na guerra passada A guerra tá sem pt Daí tem que realmente ir atrás de um Então, quem é o Kiko? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim Ah, é que tu, Steph Tu tava na minha pt Que eu criei só Não me lembro se tu tava em outra pt Mas eu tinha colocado teu nome na minha pt Só que eu tinha criado minha pt Só porque tinha faltado gente Eu normalmente não faço pt Então, quem é o Kiko aqui da pt? Olha só, as pts é A pt do Vic, tá? Que acho que essa aí realmente nunca muda A do Flips Que talvez tenha o Digo que mudou Daí depois vinha do Crash Que é o Crash, Nick Bipolar, Gasbarroni, Cabarruz PT 5, Erra Coutinho, Necrose Pois eu vou explicar Vamos lá, pô PT 6, Anandami, Tomoi Vinícius, Nightmare, mais um PT 8, Overcarline, Oliveira Sublime, Perigo O resto do pessoal não tem pt Porque não vem na guerra passada Pronto, o bipolar tá na pt O Kiko tava na minha pt Ele tá alugado Eu tô na pt do Crash, né? É, que o Kiko, como o Pedro não vai logar Eu vou botar o Crash com a Enite na pt do Pedro Mas todo o pt do Crash se desmontou Daí, tá? Vou criar uma separada então aqui, Crash Como é a pt do Crash? Eu vou botar a Poder de Jesus, o Kiko, o Beninho e o Nini Que tava na tua pt na guerra passada Daí tu põe o Poder de Jesus com eles, pode ser? Pode ser, dá pra lá, o Kiko Deixa eu chamar o Kiko É, eu tô com a vaga na minha pt aqui, ó Eu que quei o bipolar, viu? O bipolar acabou de entrar na minha Falta o Beninho e o Nini E Crash, eu tava na tua pt Eu continuo na tua? Não, o Beninho é lá O bipolar não é na minha O Beninho é lá na da Poder de Jesus O Beninho Tchau Cabarruts, Cabarruts, na tua ainda, né? É, dá pra ir na minha, Cabarruts Já dei, já dei, pronto Tá Tá, eu vou ir na pt da Poder de Jesus ali, então, tá Crash? Tá E se... Se faltar vaga, eu... Eu saio Daí, se o Beninho e a Nini entrarem Entram os dois ali, senão a gente tem vaga sobrando aqui, né? Eu vou pedir seu carinho Pra quem você quer meu carinho Porque eu vou comprar a blusa e eu ia pagar Um minuto, gente Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? o Gasbarrone tá aqui dá para ir na minha PT Gasbarrone já tá em pariu não sei se ele tá na minha PT ou crush Gasbarrone foi na PT da Nanami eu atualizo aqui 5,4 tem ninguém na frente do Castelbo que eu tô vendo aqui tem alguém fazendo um barulho estranho ainda o Vinicius tá tem algum barulho estranho vindo do meu celular tá tem uma tem uma guilda entrando aqui que bom uma guidinha que dá para chegar eu não sei eu vi uma galera entrando no meu out ali eu não consegui ver direito quem era não é as pessoas eu tô aqui na safe zone eu tô aqui na safe cair nítido tem 4 pessoas que acabou de entrar eu tô levando usurpado gente eu vou matando tudo aqui no caminho dá para não chegar lá vale não o A está 1 para variar não né ele falou ainda boa de lanchar já volto 11 da noite uma dica para quem tem que largar a skill no chão e acaba dando expel nos pessoinhas é é larguem a skill um pouquinho mais longe deles daí vocês não tem uma botinha lá ainda e creche põe logo aqui então e vai gostar com as pessoas ainda tá entrando ninguém tô levando os meus autos aqui também agora se alguém tiver um um alt quiser colocar aqui na e a xícara passando com tudo qual a pt que eu coloco a pt da anabete tem ordem pra ignorar tudo e vai avançar em mandou deixa eu ver aqui boa coloquei ali mais um tô levando não o kiki e os rodofinhos o rodofinho o rodofinho abusado o albininho troque também tem alguém você sabe se tem alguém sem pt aí ou alguma coisa que eu é hoje tá cheio de é hoje tá cheio tá cheio de áudio pô tá bom vou ver se eu consigo logar um aqui peraí a Yuna tá vira dormindo com gm ah o namorado era dormindo com gm só pode eita saí sem querer tá cheio de áudio pt da anabete tem um aqui que não tão gostando não tão quicando toda vez só carregou mesmo eu não sei como é que fazem isso ok dá um expel e volta também na tela tem vaga pra prit ou já tem? aí a Yuna tá farmando mas deve tá acabando já é vai acabar já acho que mais uns 4 sem correr já vai ter acabado aqui vou sair com a minha prist ali e é só entrar o Dolfinho fazendo história porra aí e aí e aí e aí e aí Quem é esse Dudo Que tá na PT do Bininho aqui Só pra eu É o chard quem? É main isso? Fechou aí Crash Crash, tua PT tá cheia? Me ajuda aqui a atualizar Não, não, a minha tem uma vaga Tem uma vaga em Tem duas vagas Crash Ah, eu vou pôr a Enid agora Aqui de volta Boa noite Já fechou A PT ressuscitou agora Quem tava falando Tá, o Ice entrou agora? Vai Bruno, tentei lá Entrando do Pessoinho O Ice voltou Tem vaga pra ressar lá Pra farmar a Triste? Vai ter agora A Yuna entrou Já sai ou espera um pouco? Já tá lá A Yuna vai no PT da Hakutis, né? É Ó, o Ice tá aí Eu vou ver que o Caidinho já tá aí Ó, o Ice vai no PT do Crash Atualizar ele na planilha Vou dar a livre aqui então, Pessoinha Beleza Minha PT tá saindo do coma Sai já O Clás tá logado também Sim, sim Eu já conversei com ele Já, né? Eu conversei com ele Ele tá vindo pro Discord Eu tô quebrando um encargo de Gap Quebrando? Tu disse, recetando, né? Parabéns Nem brinca não, amiguinho Já vai começar a Copa errada É Começar a Copa procurando a Guilda nova Negativo Já recetei de Paião De Gap Ô, Erit Se tu quiser É recetar os de Os de Paião lá Ou de Pronteira É basicamente o que tem pra recetar Porque o Debarã não tem dono, né? Ô, Ice Tu tá aqui no Discord? Tô Cara, faz o seguinte Troca comigo aqui Vem pra PT do Bininho E deixa eu ir pra do Crash Da gente fica com mecânica em cada PT Ok E faz o seguinte E faz o seguinte Tá, a Carline já terminou de farmar aqui Quem que é o próximo aqui Nos Pessoinha A Bruna Eu quero Bruna Tá, tá pronta Já posso sair daqui, Bruna? Não pode Eu também acabei aqui Tem mais algum Prist? Tem a minha É pra É pra É pra Dar pão em quem? Qualquer um dos Chicas ali Não Eu tô na outra PT Qual? Mas dá Dos Chicas? É O A PT É da Rakotis? Ah, sim Sim, sim É Dos Chicas É Tipo O Rodolfinho O Sord Ou o Tish Vou sair aqui Bruna Eu não tenho Tu na lista Eu vou sair aqui, viu? Eu tô procurando aqui Eu vou sair aqui Na mesa Se eu não me engano Você topou o 1 Capaz os caras vão ir pra guerra Eu saí da PT Ele faz outra pessoinha Aplica a Dinafai ali no Rodolfinho Ou no Sord Ou no Tish Eu quero ver Pessoinha Pessoinha S Pode buscar ou falar no mundo Vou falar no mundo Que é mais Também vou falar no mundo aqui Bom, meu bem E a minha E a PC Cadê a vaga? Tem vaga, ué? A vaga A vaga Tá Eu falei ele no mundo Ah, alguém deve estar no Coitado do Rodolfinho, velho Terminando a defesa em dois minutos aqui Vamos todo mundo pra Ion Beleza Uma guilda menos Na Oc Ah, não Tava sem feixe, né? É, demorou um tempo Pra reviver Olha os caras Já era pra Klaus ter vindo, né? Klaus deve estar abrindo De império da casa Cara com medo E quem que era, pai Era Worst player ever Eu vou lá Dar uma olhada Já quero É que a gente faz contigo, hein? Fechei Eu vi um Um xícara lá fora Um xícara lá fora? Bom, não é meu Não sei se tava Eu passei rápido Eu só dei o tempo De carregar Fava lá fora Não esqueçam Quando forem pra Paião De salvar na Kraf Beleza Onde entra Paião? É na Paião mesmo? Aham Na cidade mesmo Cidade à direita É O primeiro da direita? É É Onde tá o NPC Do Red Gear Beleza Valeu Boa noite Dele a gente Pra não ter sonho Aí já tá indo pra Paião É Boa noite Saca A minha fechou Já Acabou agora Oi Alguma Saca Pra BD do Chico Leva a tua De volta pra tua Eu ponho a da bet Ali Filips Eles estão fazendo Defesa Com duas pessoas Na segunda sala A gente vai montar A gente vai montar Vamos tentar invadir Até o EMP Pra ver se estão lá O meu jogo bugou As duas tela Salve Salve Mecafra Foi no jogo Bugou Peraí Vou relugar Que pai um E vai um A primeira arma que vocês vão fazer Dos deuses e a espada É Pelo simplesmente fato A gente já tá perto de fazê-la Eu tava dando uma olhada Ela é equipa num lugar diferente, ela soma com a tua arma Soma Pô, é muito maneiro Só um mercador aqui, viu Acabei de subir pra AMP Tô logando de volta Eles tão na AMP aqui, ó Tá na AMP? Tá chegando Em cima do portal A grupa anda pra AMP então, gente Só que tem um mercador lá Comprar uma carta pra ficar revelando Esse mundo aqui do castelo Pois é Quem tem roronga aí, caça esse cara aí Vamos entrar juntos Espera Espera chegar todo mundo aí Vai subir Vai subir Vai subir Aham Não, era um Kinks dando... É de veneno lá Não sei qual o nome desse Esse é o Ice Esse veneno é do Ice Não, não Tinha um inimigo aqui Que eu tava morrendo Matou uns carinha da guild Ele tá onde? Eu vou chegar aqui agora Porque tá relário Ele tava bem na entrada Logo depois da... Cadê a Priest pra reviver os personagens? Fiquem largando... Não, meus personagens tão lá na... Tem oxigênio, ele tá... Foi pra onde? Pra Planteira? Não, Pai 1 Ele foi, mano, a Trap Faltou no Priest aqui Ué, eu tô procurando Porque no meu mapa não marcou ninguém Tô chegando, tô chegando Quer alguém pegar a Pai 1 pra Chica, né? Não, a gente vai só atacar os caras Estavam aqui na frente Ah, vocês foram onde? Pra direita? Ai, eu... Ai, eu, gente Vamos tirar os personagens Vindo pra cá Que aí Estavam vindo pra cá É, agora apareceu no meu mapa Não tava aparecendo antes Eu tava procurando Que nem a doida Andando pra lá E até no outro Faz precast aqui também Enquanto a gente tá se organizando Porque eles voltam e meia aparecem Valeu, Nath É pra entrar não? Não, não Vamos agrupar Espera, vamos agrupar Tá faltando gente aqui Cheguei Apareceu a mensagem aí Apareceu a mensagem Não, não É só de aviso Isso é só aviso Cinco minutos ainda O Filipe chegou Cadê o Crash NIT Tá faltando um monte de gente aqui Tô chegando Tô chegando Tô chegando Não, onde? Onde é que a gente tá chegando? Paião 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 direito A guilda só se classifica Se ela dobrar o Cachiello 1 Até os 25 Acho que até os 25 Automaticamente aqui já perdeu O Paião já tá fora É provável que sim Como é que foi a guerra? Aconteceu alguma coisa? Ninguém nos atacou A gente tá indo pra Ion 1 agora A gente tá acabando com a chance Da Oc Da Worsper Ever Da WP A guilde do Ainda faltando gente aqui A guilde do seu amigo Otávio O Crash chegou Ah, o Otávio tá lá? Todo mundo tá Pessoal, só um pouquinho de foco Primeiro me ajudar Quem é que falta chegar em Paião 1 aqui? Minha pista tá chegando Tem cinco minutos A gente só vai dar tempo de fazer um ataque igual Então vamos fazer direitinho Todo mundo aqui já? Tem alguém que não está em Paião 1 Acho que eu vi que não está em Paião Tá, mas eu vi que Aí ele corre atrás Tá, pessoal No três Vamos todo mundo entrar junto Aliás, o Crash Quer tentar tu e o Bininho Entrar e fazer o negócio da barreira primeiro? Pode ser O três pra mim não vai funcionar Atravessa o portal Atravessa o portal e usa a barreira Vamos O resto, pessoal Todo mundo entra agora Entrou um segundo depois Gol, gol, gol Vamos, vamos, vamos Já entrei estunado Ah, porra Ah, porra Ah, daí o meu carregou Eu caixei uma vez E também está E chequei Ah, morri, porra Mas eu matei dois Pô, filha da puta Quebrou meu arco, mané Essa guilda não é fraca Porra Faz outra ou não? Guilt Eu estou no AMP Eu estou no AMP aqui Ah, não entra aí Já estão fora, eu acho É, já estavam Já fez Não tinha uma defesa Não carregou, velho Carregou, já acabou Só confirmou agora Que eles não vão Consegui entrar e fui pro canto Só que aí o cara quebrou minha arma Não andei dando nenhum nele É, o Evil Soul Ele está aqui? No Discord? Não sei É porque a vaga que ele está É do Klaus E como o Klaus logou Ele vai vir para o PT Ah, os pessoinhas Estão aqui de susto Ah, então Eu pensei que era alguém Mandando uma na trap Eu falei, também Até um susto O Fartis Eu tirei aqui o Rodofill Eu estou no portal Eu cheguei aqui agora No portal Mas não vou passar não Vou esperar o pessoal Deixa eu expulsar as pessoas Não deu De qualquer jeito A gente só tem mais um minuto Mas pelo menos tiramos Tiramos eles Então voltar lá pro Graças ao Rodofill Rodofill é lenda Aplica aqui, Bruno Terminou o tempo? Tem um minuto e pouco ainda, gente Rodofill é o Rodofill Rodofill é aquele que torna de corte Roda a Gilda agora Eu e o bonde das pessoinhas Eita porra É o dar de venda Sai da PT aí, Bruno Que eu não estou conseguindo me aplicar Alguém está lá no EMP ainda? Estou chegando Vou trocar esse portal aqui agora Para tentar passar por eles Eu já estou para entrar lá na Na Guerra do Cristal Se eu conseguir começar na parte de cima Eu consigo correr com o Lobo Mas o foda é que eu estou começando embaixo No meio da confusão Não vai dar tempo mais não Vamos todo mundo para o Guildhall Tem algum APT com vaga, galera? Vai lá, Beninho Eu entro junto contigo Algum APT com vaga? Não vai dar tempo mais não Ah, eu não Não vai dar tempo mais não Tinha alguém pedindo vaga aqui no Discord, em PT? É, o Avio Foi que quero dar a PT dele Tá sem PT agora Fala pra ele entrar no PT do Crash 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 Papai esquerda, galera. Passe aí também. Olha a galera descobrindo o bug aí. Saúde. O Necrol está aqui? Alguma coisa perdendo a vida aí. Já tem um assassino aqui embaixo. Aí o Rio não entra no MPT, não. Cadê o fight? Caiu? Não, cara. Eu dei vaga pra alguém que estava sem PT. Mas ele não veio. Olha os caras aqui. E os caras também estavam. O Necroiz, ele caiu aqui. Junta aí, galera. Tem uma louca ali na nossa entrada ali, que vai ficar mandando explosão de veneno pra não deixar ninguém passar. Já derrubei ele. Não sei, né? Quer mais um? É, esse é o problema daquela lista de MVP. Os caras, muitas vezes, vai só pra pegar nome. O Flips, depois do MVP aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo, aqui embaixo, MVP. Depois do MVP, vamos ficar eu e a tua PT ali na entrada, só matando esses caras que vão vir pro nosso spawn. Tá. E daí a gente... Eu trouxe um esquilo que tira uma na trape do chão. Olha o cara aqui, no nosso spawn. Ele subiu lá pra onde a gente dá spawn mesmo, pessoal. Quem morrer, fica esperto. É, vamos matar um cara aqui. Matei o cara aqui em cima. Tá bem limpadinho. Caramba, tá muito live. Tá pior que tá mesmo. Olha só, eu e o Flips vamos ficar ali na entrada. Eu e o PT do Flips vamos ficar ali na entrada, tá? Da nossa. Pra defender pro pessoal conseguir nascer e vir. Crash, tua PT e do Vicky ficam puxando o MVP pra gente matar. Tá. As outras PTs, Nanami, Hakotis, Evolver, todo mundo, a gente tem que tentar avançar pro ponto da direita ali. Pra tentar capturar. Beleza, tentando ajudar a... Opa, tem um cara ali. Já tem gente dentro do nosso? Tem. Tem insumo na nossa PT aí? Crash. Té. Ó, repetindo pra ajudar. PT do Flips aqui na frente do nosso spawn pra proteger o pessoal. Tem gente batendo aí? Tem gente batendo aí. PT do Crash e do Vicky. A direita, pra puxar o MVP, ou esquerda, dependendo de como olhar pro mapa. E as outras PTs, Nanami, Hakotis, Evolver, e se tiver mais alguma outra PT, tentar avançar pro ponto ali da esquerda ou da direita. Obrigado. Ponto mais perto aqui. Bora pro boss de novo. Cara, o cara não revela, velho. Crash, quando nascer o próximo boss, tu ia dar tua PT do Vicky. Tentem trazer pra cá, tá? Tá. Tem um boss? Então puxa. Essa aí, se é aquela primeira que a gente... Mas o Channel Bill já vai ganhar. Você tá aqui abacalhando, velho. Deve ter que comprar o negócio pra revelar. Essa é o Channel Bill. É, o Channel Bill vai pegar o pão. Caraca, a Easy já vai ganhar. Desculpa. Faitas caiu que nem bosta agora. Acabou. Acabou. Calho. Faitas caiu que nem bosta. Faitas caiu que nem bosta. Será que o Payon ainda tá lá? Vamos tentar. Tá. Acho que não. Não resetaram ele ou não resetaram aquela hora? Só aquela hora, mas faltava 13 minutos. Na hora que a gente... Quando deu 27, faltava 13 minutos. Mas tem tempo sim. Vamos lá, então. Pode chegar aqui já. Deixa eu ver aqui. 2 minutos e meio pra resetar Payon. Ah, um buff. A gente tem que ser rápido. Os caras fizeram um pre-question, tô deixando o próprio time voltar. É, tem uma galera ali, pra brincar. É outra guilda? Uhum, uhum. Acabou a guerra. Está bom? Acabou. Já. Não, é da pessoal da... Da WPF também. É a EZ. Faita, não deixa os caras fugir, não. Tinha alguém vivo ali, né? Mua, saber que eu te amo. Muito, muito. Pra mim tinha saído muito correndo. Muito. Traz, traz as pessoinhas em Payon 1, hein? Tô aqui no Payon 1, preciso de SASE. Mas falta um minuto, a gente tem que... Ai. Porra que tem que resetar essa porra. Se não resetarem... Tem que correr lá pra tentar resetar, galera. Acelera aí. Vixi. Não vai dar tempo, não. Dá cinco. Vou aplicar aí com o meu ensino. 50 segundos. Acho que não dá, não. Até a pessoa chegar... Se alguém... Desgraçado. Eu só tenho que passar pela primeira levinha ali que eu consigo levar rapidinho. Chega lá rapidinho. Amor, eu preciso de todo o seu... É, muito pouco tempo. Não tem solicitação de amizade aí. O meu amor tá me atrapalhando de comer. Sabe o que que tá faltando aqui? Uma coca. Filha da puta. Ela tomou suco, amor? Que mudança de hábit. Não vai dar, não. Eu apliquei com a minha pritinha. Aceita aí. Alguém outro fogo pra cá? Que vai, já, já. Já vai, já. Aí, Faitas. Eu vou indo nessa. Vamos... Vamos ir ao Debaran, então, eu acho, né? Clássico, ao Debaran. Farmarço. Tem algum outro, será? Pronto, era dois. Não tem mais guerra, não. Já era. Quem foi que falou que ia entrar na pedida das pessoas aí? A Debaran tá com uma guia já. Falhou, quem é? Nome? É o Tavares. O nome dela é Lennard. Fala no... Eu apliquei ainda agora aí, eu vou aplicar de novo. Alguém dá uma olhada se o Debaran dois, tá? Chegando é o Debaran dois. Vou aplicar aí, é. O Debaran dois, dá pra farmar. Oito minutos ainda. Oito minutos? Tá. Tá com o mob? Salvem, salvem na cafra, gente. Tem dois gigs aqui. Tem a Anjos e tem uma Midnight. Pronto, era dois ou o Debaran? Debaran? O Debaran dois. Salvem na cafra, gente. Salvem na cafra. Você queria ver o yesterday, essa semana? A última sessão tá vazia. Assim, é o Debaran, né? O Farma, eu tento lá pra recetar os pessoinhos. Só tu e Deus. Gosta, mano? Sim, mano. A sala de cinema sozinha é muito bom, né? O Debaran tem mob, né? De monstro, né? Não, tem uma guilda que pegou aqui. A gente, inclusive, tem que entrar e recetar o Imp lá. Cara, eu vou tentar igual um maluco lá. Será que dá? Ou tá muito chato? Muito difícil. Recetar o Imp? É. Não sei. Eu entrei agora no castelo também, cara. Tá sem voada. Já tô no castelo aí pra recetar os pessoinhos. Se tiver, se tiver vaga, eu posso entrar numa PT aí. A minha, eu... Sai o cara lá, o visual. É? Vazou? Tá. Abre a vaga aí, eu vou entrar aí, então. Bora aqui do lado, Faita. Vem aqui do lado. Vem aqui do lado. Abriu a vaga aí, Crash? Pera aí, só deixa eu... Abriu a vaga aí, Crash? Tá, tem vaga. Tem uma vaga no meu aqui, Faita. Tá. Entrei. Ô, cara. Arme um playcast ali na pontezinha. Ah, os caras dominaram aqui a entrada, velho. Pera aí, eu só vou ali batendo o imp pra recetar, eu já volto pra entrar ali. Eu já tô aqui, mas acho que tu vai chegar. Eu tenho um... Um algo. Ih, tem gente aqui, né? Ih, passei direto. Tô nem aí. Vou dar uma porradinha e vou meter o pé. É só bater pra recetar. Ah, caralho, morri no co... Caralho, me bateu o pé, velho. Tá onde, Erich? Em que parte? Deixa eu tentar te puxar, Bruno. Morri pro quê, velho? Eu nem vi que tu morri, velho. Não vai trazer as pessoinhas, não? Tá chegando. Tá lento aqui. Tá, tu vai entrar agora. Tá vazia. Uma delas, né? Que tá bem visível, não morri do nada. Tu também nem vi que eu morri, mano. Tá, tá muito... Tipo, eu tava lá do Império, foi o tempo só de eu desmontar do lobo pra dar uma porrada, o cara não matou. Ah, eu matei todo mundo na escada, lá no fundo do Our Spray Ever, lá. Matou a escada inteira aí, Filipe, acaba com o resto. Tem uns vivos aí ainda. Tô voltando. Ui, a escada tá dominada. Vou dar a volta. A gente não consegue bater no Imp. Que bosta, por causa da guerra da Loki. Ah, é verdade. Ah, tinha um cara invisível aqui atrás, velho. Só falta dizer que é saudável e vai me fazer bem. Só falta dizer que é saudável e vai me fazer bem. É, o suco de laranja me afraixa as paredes. Me afraixa. Mas eu acho que isso é meio normal, acho que isso acontece com todo mundo. Gente, as pessoinhas estão ali sendo recitadas, quem quiser falar. Alguém passou na ponte? Alguém passou na ponte? Chegou na pontezinha? A pontezinha tá totalmente dominada pelo pessoal do WPR. A gente tem que parar ali na entrada e todo mundo junto. Para, para nesse... É ainda de 1 em 1. Ah, só que acho que a gente não vai conseguir resetar aqui porque a gente não consegue bater no Imp. Não tem ninguém no xícara que dá para quebrar, tipo, calcinha. Até eu logar o calcinha e trazer ele aqui já vai passar 13 minutos bem de boa. Para formar os caras ali da escada, então. Vamos tentar entrar e pegar os caras ali. A grupa na safe. É, eu tô indo para a safe, Kainichi. Pega os caras da... Pega o povo da escada. O Anderson, quando tu volta aí, tu me leva em cima da peste do cara. Flip, você acha que na fé já fechou? Todo mundo já tá na safe aí? Uhum, eu tô na safe. Tô chegando. Crash, cabra... Tô na safe, tô na safe. Tão todos na safe? Tô na safe, tô na safe. Tá, eu vou simonar vocês aqui atrás. A gente entra para trás e o pessoal entra pela frente. Dá a busca. Todo mundo já conseguiu farmar nas peste do índice? E o VanZack, tá ouvindo? Esperando eles falarem, eu corro contigo aqui, Bruno. Tô. Tá, já farmou? Tá, pessoal, o que tiver na safe... Entra agora. Entra agora que a gente tá chegando aqui por trás deles. Já levei dois ali. Tinha um no nosso pé aqui. Já levei um. Soltar a mão aqui, Bruno. Morreu. Entra agora, gente. Entra agora que... Entra agora que não dá mais um pé aqui. Não tem ninguém invisível, não. Revelei área toda. Porra, mas chama a gente pra caralho, mano. Tem um sol tanto invisível aí. Como é que não tem? Pô, mas eu revelei a ponte toda, não tinha ninguém. Pelo menos não na ponte, só chegou depois. Ah, acho que tá limpo aqui, não tá não? Cadê onde a réplica não tão? Limpo, limpo não, mas... Dá pra ver. Tem mais gente aqui em cima na ponte, ó. Mas vai me dar spell, eu acho. É, também é spell. Tô louco, né? É, acabei de farmar nessa brincadeira agora. Tem uma Prist revivendo todo mundo ali. É a minha. Não, deles. Tem uma Prist deles revivendo todo mundo. Tô revivendo todas as pessoinhas. E aí, meu amigo, tu tá revivendo os inimigos? É, claro. Ah, vou matar no best já. Tô limpando aqui a escada. Que cura é essa? Cadê alguém veneno ali pra não curar mais? É, esse bicho cura pra caramba. Morreu. Tá, acho que agora... Acho que agora limpou. Ah. Alguém dá a reza aí, antes que eu soma. O negócio é que ele tá em digital. Agora tá entrando a Crows aqui. Tá entrando a Crows e a Anjos no embalo. Deu. Ah, 15 segundos igual. Ô Crash, me perdoa, mas eu vou fazer suicídio aqui. Ai, caralho. Eu vou entrar na Xícara ali e abandonar a Pronteira 2. Pra gente poder farmar lá. Tá bom? Acabou. Ah, mas ela pega de novo, não pega? Só se alguém vier ela quebrar. Não tem ninguém que aguenta os MVP ali dentro da Xícara. Acabou ali. Pronteira 2, gente. Calcinha, calcinha, calcinha. Tá lá, mas se a gente quebrar a Xícara mesmo? Ah, não. Não dá. Não dá pra abandonar? Não, só dá pra abandonar quebrando outra. Lá pela guilda ele leva duas horas pra abandonar. Putz. Ah. Ah, droga. Vou levar um pouquinho pra quebrar, então. Não, a defesa foi perfeita. Não dá pra quebrar. Tem que ter algum outro pra quebrar aí. Ou então acabou o farm. Faltou muito pra galera aí? Eu não fechei. Também fechei. Ah, não é só o último ali. Fechei. Falta 100. Eu vou dar uma olhada. Alguém dá uma olhada pra ir um... Pronteira 3, eu vou dar uma olhada pra ir um 2. O que mais tem? Vou olhar lá pra fronteira Norte. Nossa, que Norte. É, West. Westgate. É, eu fui pro Norte. Não, eu cliquei no Norte. Não, foi um 2 também e já era. Acho que não... Acabou. Acho que acabou. Geffen, como é que tá? Ah, é. Geffen tem 3 também, né? Dá uma olhada, Geffen. Ó, eu acho que Geffen 3 é que dá, hein? Tô vendo a gente entrar. Onde é que fica Geffen 3? Não. Não, tá... Defendeu. Vocês vão me procurando também. É, Pronteira também não. Eu vi que foi lá. Foi cedo, hein? Hoje. É, faltava 10 minutos só, eu acho. É, faltava 10 minutos só. Só não, Geffen, 10 minutos é muita coisa. Tão falaram no mundo ali, ó. O Magic Trick, o outro cara da Kroos lá. O resto é você, né? Eles vão ralar 100. Também tô querendo fazer val ralar 100 também. Quem é que quer fazer val ralar 100? Ah, é, vou fazer val ralar 100 ajudar vocês lá. Eu posso ir de ajudado também. Eu tenho que fazer val ralar 100. Eu tenho que fazer val ralar 100. Depois, se fechar val ralar 100, vamos Oracle Crash. Pode fazer val ralar 100, só fiz 60 e 40, não fiz 80 nem 100. O que que é o povo aí, Crash? É um número que eu não tinha. Tem vaga aí, Crash, pra val ralar 100? Ah, eu não sei. Eu ia ajudar quem falou que ia fazer aí. Eu já fiz. Vocês querem montar um grupo só de quem não fez? Dá pra fazer, pô. Dá sim. Ah, não. Eu já fiz. Tá a porta aberta pra mim aqui. Eu já fiz, sim. Ah, é, véi. Vocês montaram um grupo de quem não fez e foi de boa. Eu ia como o Pris. Tipo, só... Precisa pra ajudar aí, porque eu já fiz também. Pris tem que ter, senão... Eu tenho uma Pris sem que ainda não... Não sei. Quem é a Pris sem o nome? É a Lennet. Eu vou apurrar o aberto. A Lennet? Gente, boa noite pra quem fica. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, pessoal. Ah, aproveitando, não esqueçam de dar uma olhada na Copa X Snack. Ele tá, começa amanhã às 8 horas. Aconselho a todos darem uma lida nas regras. Qualquer dúvida, avisem. Ah, a ideia ali que a gente quer é premiar o pessoal que tiver mais participação, mais contribuição dentro da guilda, tá? Então... Só não pode colocar o Anderson como vice. Por que não? Porque vai quebrar todo mundo. Aí, porque se for vice, ninguém vai ganhar pontos da EP. Não, mas os pontos da EP é só se tu faz. Tu ser mochilado, tu não ganha ponto. Pois é. Mas aí, como é que a gente vai dizer que ele não é mochilado? Se o Anderson for, ele carrega todo. Não, é que assim, se alguém mochilar o teu alt, tu não ganha ponto. Pessoal, se ele for vice, não vai fazer diferença nenhuma pra ti. Não. Pois é, não. Me falaram lá que se tivesse um vice no PT, não ganha. Sim, mas olha só, Pessoal, se eu levar teu alt, o Evolver levar teu alt, o Kabahuts levar teu alt, tu não vai ganhar ponto igual, independente da posição que for. Pois é, porque vocês são da EP. É, porque eu sou mochila, mas eu e o meu main, por exemplo. Ah, tá. É, se o teu main fizer PT com alguém que for vice ou líder, aí sim. Aí sim. É isso que eu tô falando, tem muito main que vai com o Anderson. Não, tá, aí tu tá certo. E outra coisa, como ele é vice e como é líder, ele também não ganha ponto. Então, ou seja, ele vai fazer de graça. É, ele acabou de falar que não quer participar do evento ali, ó. Então. Tá vendo isso, Anderson? Então quem entrar junto com o Anderson não ganha ponto. Basicamente isso. É a melhor coisa fazer. É, o Anderson vai carregar todo mundo, todo mundo ganha ponto. As custas do Anderson não vale também, né? Por isso que eu falei, o Chico, a questão é o Anderson. Porque se o Anderson virar vice e acabou. Ser carregado pelo Anderson não ganha ponto, né, gente? Mas ser carregado por nenhum não ganha ponto, gente. Não, mas é que o Anderson tá na PT, eles não contam como carregar, se for ver, né? Como é que é que é que o Anderson não... Olha só. Só ganha ponto em ET. Só ganha ponto em ET de duas formas. Ou tu vai com o teu main e faz ET, né, até uma maneira que tu consegue. Ou com o teu main tu faz ET e carrega alguém. Tu carrega alguém. Tu ser carregado ou tu qualquer outra coisa, tu não ganha ponto. Então, tipo assim, se eu subir e eu enfio um sacer, eu consigo os pontos? Não sei, porque tu tá carregando o sacer. É um sacer mesmo, o sacer level 65, eu consigo. Não, é que olha só, tu só ganha ponto de mochila se tu levar alguém da guilda, entendeu? Ah, então não é da guilda não. Tá, beleza. Ah, peraí, deixa eu... Até vou deixar isso mais claro na guerra. É só com pessoas da guilda, tá, gente? Não precisa pegar PT com quatro hand-on e fazer aqui. Vai lá no NA1. Vai no NA1, faz PT com os gringos. É, sai lá no NA1 lá. Tu não foi lá de ter o sacer do grupo da Vahara 100? Aplica aí, é porque eu tava pedindo com a liderança pro Anderson, pro Mictal, os outros que era pra adicionar mais gente, mas ele não deu ouvidos, aí eu saí da PT. Aplica de lado e mão de liderança, ele é assim. Próximo, ninguém ia fazer o Vahara 100, hein? Vamos fazer, moço. Relaxa aí. Eles estavam montando a PT aí, não estavam montando o Vahara 100? Não. Falei aí no grupo, ninguém respondeu no chat. Essa semana não fiz nem torre, tenho que subir torre ainda, mas torre é tranquilo. Quem que não fez torre aí? Eu, bipolar. Ah, bipolar. Não tive tempo essa semana não, tive vários problemas, tive vários problemas, não consegui fazer um dia de torre. E aí, Nanami, como é que foi a primeira guerra de Jacebispa? Ah, bem melhor pra curar agora. Tu já tá com o Colicel no nível máximo e tudo? Não. Mas tá curando... Curava não. Tá curando... Tá curando 9 mil. Tá curando 9 mil. Mas não é muito fechado, né? Tem muita runa. Sim, cura... Cura em área, cura todo mundo da... Cura todo mundo da guilda ou cura todo mundo da PT? Da guilda. Da guilda. Caraca, muito bom. Ela tava me curando sem eu estar na PT? O bipolar ainda vai. Onde cê tá, Flip? Flip? Como é? Como é? Onde cê tá, Flip? Tô fazendo um negócio aqui que o Ivan Zak tá patrocinando. 3 mil e 2 MGP. Da PT aí. Só da praia. O Ivan Zak tá patrocinando o MVP no Guildhall e vocês não falam nada? Eu tô só vendo vários teclados ali, rapaz. Eu acho que eu tenho os 5 galhos ainda do MVP que eu não usei nenhum ainda. É, rapaz. Então, se eu já conheço aqui, já. Pô, o meu velho... O meu é o líder com o Bold, que eu me lembro que tem lá, líder com o Bold e o Clock. Tipo, eu nunca vou conseguir matar esses dois sozinhos. Toda hora eu vou morrer por eles. Conseguiu tirar foto com o Ivan aqui, né? É, rapaz. Meu Deus, Miriam, AXP. É a segunda já. Bom, o bipolar já tá em grupo. É, o corpo da primeira... Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou sair aqui. Chegando aí, calma aí. O corpo da primeira tava no meio do salão. Porque eu vi lá o corpo da AXP. Me chama aí, me chama aí, me chama aí. Me chama aí, bipolar, bipolar. Eu, 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 eu. Mata rápido. Antes disso aí. Antes disso aí. A cura aqui, ó. Cura, cura. Deixa eu ver o mapa aqui rapidinho. Pode entrar, não vou entrar enquanto isso. Pode entrar aí, limpando lá o... Pode entrar aí, limpando lá o... E aí, limpando lá o... E aí, limpando lá o... Todo. É verdade, rapaz. Agora que eu vi, eu não tô ganhando nada, não. Tá com punição? Eu tinha esquecido, é? Eu vi que tá dando miss, nem tinha nem lembrava. Eu tinha esquecido essa porra. É, eu mudei agora, era 11h40, não é, 11h30, 11h20, não sei lá. Aí eu fui olhar aqui, não dropei nada. É, por isso. Óbvio, quer fazer o... Boa noite, pessoal. Boa noite, oráculo. Oráculo, né? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Calma aí. Ó, um Ripley. Pegaram um Ripley. Êêêê, viva. Olha quantos faltam. Boa noite aí, galera. Boa noite, galera. Fala, barões. Nossa, tá muito perto. Boa noite. Falta dois Blizzard e três Ripple. Ah, com sorte, em duas guerras a gente faz, hein? Três Ripple, velho. Mas a chance não é de vir isso? É quando vocês pegam... Vence a War of Crystal? Não. Não, esse aqui é o... Esse aqui é o do castelo. Ah, do castelo mesmo, né? A da War of Crystal a gente não ganhou ponto. Precisa vencer ou ficar em segundo. Falta dois Blizzard e três Ripple. E o nosso Rank não caiu na War of Crystal. A gente vai continuar pegando aqui os caras. Já ganhou, né? Já mudou, já, né? E aí E aí E aí E aí Vamos fazer a hora com o médio lá então? Bora Não sei, isso aqui é a PT do Orko ou isso aqui é outra PT? Não, não, isso aqui é a PT O Ivan vai ou ele estava só por causa do MVP? Não, não, vou dormir Então a princípio tem uma vaga Eu não sei se o Vic também quer, de repente a gente pode fazer duas também Põe a Nite aí, né Crash? Aliás, a Nanami foi dormir? Se quiser tentar fazer com ela também Eu queria ir também na face Ah, tu não fez a fácil A gente vai fazer uma PT no médio aqui Alguém já conseguiu fazer no difícil? Eu não fiz na fácil nem na médio Algum de vocês já fez no difícil? A gente nunca tentou Ou tentou uma vez só, né? Pô, eu acho Cara, eu fiz um PT mais uma vez Pô, nem dá para o cheiro É bem chato, meu Caralho, o carregado é de bom Ai, entendi o portal errado Sem querer É o de baixo mesmo Ah, eu acho que foi mal Não sabia não Eu ia te procurando É que eu não vi lá pelos lados Ó, como é a comida aqui de... Se vocês não conseguirem priste Eu posso ir com a minha priste Normal aí para vocês Deixa eu acabar valendo assim Ah, tu priste main? Ela é escrava, cara Mas ela é level 100 cura Eu fiz com vocês na semana passada com ela É normal Aquela que pegou um álbum, né? Isso, pegou a Mark K Acho que até melhor para o Crash Não tem que comandar dois personagens A Rala não vai não Só acabava o Rala sim aqui Com a pessoa em Ubi Polaca Ah, a Nanami não quer ir? Ela disse que vai sair Eu vou te dar boa noite Ah, vai sair, vai sair Ah, vai sair, vai sair A Rala acho que também vai Só que no normal Não sei se dá, né? Sem saber Tem vaga ainda nessa hora? Agora tá fechado A gente faz mais uma A gente faz mais uma Pelo menos para levar o Vick Se tiver mais alguém também E eu Aí leva o meu Magno normal também Você não que boa noite? Pode priste na primeira E o Crash vai de priste na segunda Ah, pode ser Maravilha Pode ser de boa noite Pode ser de boa para mim É, porque eu acho que no médio Jogar de Wizard De preste é muito ruim É, é verdade Ainda falta dois jogos para me virar a B No meu main Se não Fica de boa também Falta sete na minha Sassi Tá o portão lá de cima Lá de cima Minha Sassi Falta dois E no meu main Falta dois Eu comecei upar ontem Minha Sassi Com as plantinhas lá Gastando uma seda com ela Ah, sim Com as plantas A gente é Eu gasto uns 700 K Por dia De Casca rígida Aham É graça Cacete Vai ser O lucro que dá Meio que empata, né? É Você não faz dinheiro Mas também não perde, né? É isso aí O lucro é quando Dropa a carta É, é Tu vai Tu vai colocar aí, Flips? Ah Ah, deixa eu passar É, mas não ia vir Lucro é assim, né? Né, Crash? Lucro é assim, né? Porque eu vou Eu dropo duas cartas Aí eu vou Compro mais uma lá E vou no Poringão É Não vai não Aí às vezes lucro Às vezes não Às vezes prejuízo maior Eu tenho dropado Tanta nó No meu out Lá farmando Que quase toda semana Eu vou uma vez No King Poringão Ah, é Minha vida Essa última agora Não deu lucro não Eu fiz uma lobo Ah, eu não vou pelo lucro Eu vou pra ter sorte De Dar uma coisa boa Ah, eu fiz todos um lock Entendeu? Eu consegui tipo todos Um lock de magic Ataque existe Eu tenho Aliás, a gente não vai Com a priste do Do carinha aí Do Tavares? É Tô acabando já Faz só o Coisa aqui Acho que Melhor Não precisa jogar com Dois personagens Crash É verdade Acho que é melhor Porque no Hard O que tem de bicho No Hard Não, a gente não vai Fazer Hard A gente vai fazer o Magic Não, Hard Nossa senhora Eu fui ver o Hard Olha o Hard Ah, só tem um Doppel Né Que Doppel Um Spashire Um SK E um Dark Lord Eita Mas Mas pra Shire Nem pra tentar Acho que no Reporing Mesmo pra tu Pegar uma carta mesmo Pra te dar dinheiro A única ali que Ou a A Minos também Mas a SW É a melhor que tem Não, a SW É a melhor que Dropa lá Ela Pô, ontem eu olhei O preço dela Tá 42kk Não É Esqueleto Ok Em geral Sempre o Rodo 3 Verde lá Ai, boa Eu também Estou lupando Na Senhora O 3 Verde e uma Branca, né É o que eu sempre Rodei no Poring Nunca rodei azul Porque, né Não, rodar azul Não Quem rodar azul No Reporing Me avisa que Eu bato no cara Ah, então É que Não Os caras falam Se rodar azul Tem chance maior De vir azul Mas as azul Que vem Não dá dinheiro Então não vale a pena Ah, não Às vezes eu rodava Duas verdes Uma branca Olha o Aery Ela rodou azul Não, mas a porcentagem De rodar uma azul Uma verde Uma branca É a melhor porcentagem A minha tara É assim Rodei duas azuis E uma verde Vê a tara Ah, mas É muita loucura Vai dar quase O valor da tara Você está no canal Tu bota um azul lá Com duas verdes Aí vem a mesma azul Que tu colocou Para rodar Ou vem uma pior Vê aquelas azuis Bossa de um cacá E pô É uma nova quebra Já veio uma tara A ideia Meio que é usar Um lock mesmo Viu Você parar Para ver isso É você pensar Se você vender Um azul Tu compra Três verdes Então tem chance De pegar uma carta Para dar um lock Se você usar três verdes A chance de vir um azul É muito grande É 25% É 25% Mas é É a melhor chance Mas é que A moral é Tu dá um lock É o mais importante Mas é bom Quando vem um lock Tu tem que rezar Para empatar É Bom Aí Tipo Vim uma mark Uma hidra Aí o cara é cagão Eu peguei mark Eu peguei mark Eu queria que tivesse uma hidra O meme está 4% Dando Eu peguei mark Eu peguei o ataro E aquela Que os magos usam Crash Que da Ignore MDF Na cabeça Eu acho Ah A série de horse Você pegou lá Apocalipse Apocalipse A série de apocalipse card É A série de apocalipse Acho que a melhorzinha Que veio para mim Foi a mandágua Pequenininha A série de eu fiz A minha Preciso fazer outra Para guardar Nossa Os mini tudo vivo Até o manager Hoje tem Que a minha Não trabalha não E a minha Não trabalha não Chegou É boa Chegou Carta Com o piso Dela Vai para o Póring Não trabalha não É boa Não trabalha Já estou com a coca Aqui armazenada Eu trabalho Amanhã 6 horas da turn Então Amanhã é feriado Aqui Dia de trabalhador Ah é? É Amanhã Você tem que trabalhar Então Dia 2 de setembro De trabalho Aqui tem pouco Feriado Não é igual Brasil Brasil tem Muitos santos Para Filips Ninguém trabalha Aquela semana Do Thanksgiving E na segunda Feira E ninguém trabalha Aquelas duas Semanas Do Natal E no Novo Mas isso É para os caras Legal Para os americanos Que não faz nada A gente não A gente tem que trabalhar Para pagar as contas Ah tá Bom Os caras com quem eu trabalho Ali tem mais Filhado que eu Tá louco Se eu falar pro meu chefe Se eu falar pro meu chefe aqui Vou ficar na semana Eu tenho que seguir De folga Tá bem on Aí na próxima semana Tem outro no meu lugar Lá Pode ficar lá de boa Vai lá Vai lá Mas não precisa nem voltar Pode ir lá Com vontade É É desse jeito Gente Boa noite Valeu Boa noite Vai ficar não Pessoal Da última vez Que eu fiquei Deu sorte Naquele dia Tava pelado Minha filha acordou Não dá pra ficar Ó Entrou Ah sou eu que sou o líder Pera aí Já deu ruim Pessoal Já acordou Já deu ruim Pessoal E no outro dia Lá naquele dia Clash Flips Como é que tu tela Me explica aí Ah eu também quero Essa dica Porque puta que pariu Não é impossível Eu tela 10 vezes Pra achar o MVP A gente começa Flips Tá aqui na esquerda Tem um programa lá E eu só peguei O finalzinho desse dia O cara achou tudo Tá louco Não e o pior Que eu tela do jeito Errado Eu tela o feito Noob mesmo Que é telando Esperando a pontinha Do bicho aparecer No minimapa Ah tu não usa o alto Ali pra ver Eu não uso o alto Mas é que O teu ping Deve ser melhor Pra ti deve ser tranquilo Pra mim Se eu esperar O minimapa Aparecer E pá Já viu Tanto grupo Eu tô lá Procurar o MVP Alguém matar ele Daí eu ver Mas eu acho Que se eu fizer Desse jeito Olhando alto Vai ser mais rápido Se tu não tem lag Não deve fazer Muita diferença Ô Flips O meu fica assim O meu aperto 5 Olho alto E aperto 1 E tela Que a minha asa É no 1 A gente falou Aperto 1 5 O meu 7 e 8 7 e 8 Porque eu uso o mouse 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 As skills 6 é o minimapa 7 e 8 É o alto E o Ah Minhas skills Tá no Q, W, E, R Vai tudo no mouse Tá todo mundo pronto Aí gente Todo mundo comido Mil B E tudo Tem que ter mil B aí Não quero ver ninguém B de Vite B de Força É Ninguém Ninguém economizando Aí não Vou usar até a de Força Aqui Até a de Sorte Eu usei aqui Vou usar uma de Sorte B aqui também Vai que eu dropo o álbum Né não Porque eu usei mesmo Tudo louco, né Também Não é diferença nenhuma Na minha vida Já vem a Alice agora A Alice vem no meio É o UF É o UF É o UF Dois caíram já Já voltei já Já voltei já Voltou, voltou, voltou Foi lag do servidor, viu Não foi minha É o talentão servidor mesmo Estou meia hora tentando criar um grupo aqui Ah não, não é as UF que tem É os Nightmare, né Tá certo É o Reflection Nightmare O UF acho que ele tira equipe Não tira? Acho que é Ó, meteoro aqui Cai duas vezes Meteoro cai duas vezes Gente A grupa aqui pro primeiro Cai tudo no mesmo lugar Grupa, onde vocês estão aqui embaixo? Não, não é em cima Corre no Eraceno Duas vezes, galera Duas vezes Nossa, tomei um estampo Sorte que tem comidinha Ah, meu Deus Morreu já tudo Ah Preciso de cura Eu sou desse Eu sou desse que chico parado Sabe que eu não posso se curar, né Eu tenho um Nightmare Então, parado Está exibido Atroz Só tem um relógio de bolsa aqui Quanto tempo, Felipe? Dá as persas aí Dá as persas em mim Acho que é só eu que preciso Ah, relógio Dá a da bless Dá a bless Renova os buffs aí Deixado pro prit O relógio Tá lá, boa Eita, também estão aqui Meu Deus Que mistão de novo Ah, foi uma restão em geral Tem que acabar aí Pronto, bate Acho que dá tempo de matar Trossi antes de vir A Trossi sumou no rumore? Hum, acho que não Ah, vai morrer já Não, eu sou mora não Eu sou mora assim Ah, eu sou mora Ah, eu sou mora Ah, eu sou mora Vai morrer já Ah, o meteoro É um meteoro A grupa, né galera A grupa Ó, o meteoro de novo Eita, não sei A combinaçãozinha chata Aô, Felipe Tu viu que eu te mandei O negócio da armadura Aquela armadura dourada Já foi um do roof de comida Tu achou? Achei Não tem não nesse episódio não, né? Episódio 6 Eu te mandei a imagem No Discord, no privado E o Reflect Não, não vi não Poxa, dá uma olhada lá Eu morri, come, então Caraca, minha mana Foi Reflect, não? Vai ter coisa de É, Sandstorm É, só não dá coisa com cast Eu castei antes aqui Só pra ajudar a matar É, casta antes que dá Que bosta, eu castei aqui Uma porcaria A boa pra gente é só A querosene Aumenta o dano de fogo Poxa, boa pra mim também, né? A querosene E pra mim também, né? Que tem essas Ah, é, o bagulho de fogo Demonia aqui, né? Minha faria de explosão também É É, agora Um monte de gente agora O Mestinon é de acerto, né? O de crítico, sei lá O Mestinon é crítico É, o Mestinon é crítico O full swing é o speed Ah, é O full swing é o attack speed Meteoro de novo Vixi, meteoro com estetic, viu? Vai ser uma delícia A grupa, gente A grupa pro primeiro Vim juntinho aqui Tem que andar antes do Tem que andar antes Que o meteoro vai dar na cabeça Eu vou ficar rio, então Seis, eu não sei É, eu tô com a comida também, então Ah, tu tem barreira, né, Crash? Aham Ah, eu fiquei Consegui andar O flips morto Ó, o próximo Segunda leva Agora vai ter corre Agora vai correr Vou ter correu Porque eu tinha castado Meteoro Tá no cooldown Eu datei É, eu uso a barreira Porque eu fico aqui Já casto nos bichos que nascem Vale a pena Doppel Dá, dá as perso de novo aí Mata o Zergilp Primeiro ali O Zergilp reflete Aham Minha vida, rapaz Depois do Doppel Sandstorm Tem que matar ele logo Ó, os mob Ah, merda Tô meio estanque Eita, Riper tem cast Também Os platos tão dando miss O que é o terceiro bus? O chão nevo não Ah, agrupa aí pro Pro Lightning Pra ele largar o Santuário Vai largando o Santuário Aí no chão Ah, tem fogo também Corre do Lightning Daíka Obrigado. Reboofa aí que eu tomei no slogan. Lightning de novo. Grupa aí pro santuário. Tá demorando. Oi? Tá demorando. Tá demorando. Não, o tempo é igual. Deu uns 15 minutinhos. É o mesmo tempo. 15 minutinhos. O último é o barão. Não, não. Agora eu vou usar fogo. É querosene. Eita, o que que eu to me dando aqui? Ah, eu quero. Pega lá. O Binim fez a curva. Ele tava rindo lá. Não. Vamos lá. Não, tem certeza que ele aumenta o dano de fogo, Crash? Ah, só se for o Magic, né? Deve ser o Magic, porque meu dano não aumentou, não. Lembra que logo no começo a gente viu o que era, aí a gente sempre falou que aumentava o dano mesmo, né? Mas agora, não lembro se é Fire or Meteor, faz tanto tempo. Não, meu dano não aumentou, eu tava olhando ali, tava dando a mesma coisa. Só se for o Magic, tem que pegar e olhar o Buff. O que? O Buff do que? O... O que cai no chão? O Zane na Oracle, ok. Ah, tipo, caiu o Fusinho. Ah, fechou, gente, boa. Pega o Fusinho. Opa, a minha carta de novo, o que é isso? Acredito não. Linka aí, só acredito linkando. É, duas vezes consecutivas. Ah, agora foi uma porcaria. Vou linkar aqui. Ah, eu tinha que linkar o alvo, a carta é... É, linkar a carta... Ah, eu também peguei um alvo aqui, ó. Pera aí, deixa eu linkar aqui, ó. Tira a print ali, ó. Tira a print aí, ó, do alvo. O alvo e manda no Discord. Já usei, já. Eu vou mostrar aqui o alvo. Aparece escrito ali na esquerda, no log. Eu vou mostrar aqui a print do meu loot. É, do log do loot. Não, mas eu também dropei aí uma carta. Ele precisou pôr uma caixinha. É. Eu vou fazer o evento aqui, gente. Vou fazer o evento. Tá, mas o Crash, tu tem que vir com o Init agora. Eu sei. Eu vou com o meu mago agora. É, o... Eu vou dar ali, Vick. Sai o Lenet, sai o Crash, vem o Init e vem o Vick. Não sei que tem mais alguém aí. Tem mais alguém que... Depois rola o fácil também. Preciso fazer o fácil com o meu mago. Ah, o fácil dá pra pegar e... Até o... Daqui a pouco com o Init, o fácil, vocês conseguem fazer com... Sai daqui, Bininho. Aham, a gargola e card. Sai daí, Bininho. Vai entrar alguém no lugar do Bininho? O Crash não vai de... O Tavares não vai pro mago dele? Ah, é verdade. E tem o Crash com o Init? Tinha esquecido. Tá, daí fechou. Ah, subi minha correzinha agora. Vou pegar a outra aqui, Crash. Tá, posso mandar? Pode. Ah, não comi comida. Ah, tô com comida ainda aqui. Mil B aí, gente. Vamos lá? Não tem nada aqui. Sim. Foi 13 minutos a hora anterior. Eu tô com 17 minutos de... De Mil B aqui. Tá bem. Tá bem. Começando. Então... Oh, meu Deus. Será que a Querosene faz diferença pra mim? Não é, testa. Vai vendo quando dá o dano da baforada. Quando vier o Querosene, tu pega. Pra mim não mudou. É, pode ser que faça. Ó, o Orgip da Reflect aí. Cuidado. Eita, cara. O Orgip da Reflect aí. E morri. E morri. O Orgip da Reflect sobrou um viva. Tô bem, tô bem. Nada... Cacete. Ó o Querosene lá. Meteora, hein? Vou pegar, vou pegar. Meteora e estética, hein? Combo perfeito. Porra, deixa o Querosene, rapaz. Não, é, esse veio o Lighting. É só dama de... Ah, é só dama. Eita. Marreu eu não vou, não. Pelo menos, não na primeira vez. Ó o segundo, ó o segundo. Quem é o outro boss? É, Atroce, Barão e... Doppel. Doppel. Na verdade, a sequência é essa. A sequência varia. Ah, é, varia? Vai ali. Não, cadê, mas o primeiro foi o Doppel, no outro. Ô, Crash, me dá as pets? Pro Atroce. Ah, é? Pra mim também, Crash. Deixa eu achar. Tá lá. Choque aí, hein? Tá, choque, fogo no chão. Agora tem magnetismo. Deixa eu ter que transformar minha saciáloga em AB, velho. Dois. Só falta cê, né? Só ela ser na B. É muito bom, viu? É, tudo. Vou passar mais raiva pra SK. Vixe Maria, tem alguém que reflete aí? Morrei muito. Vinha, né? Era o Goblin ali, um. Tá blazer aí de lugar. Olha, ele pegou um time twister, que cagão, né? Tinha? E aí? Tinha básica... Tinha.. Tudo bem. Tinha... a hora de pega tava na sorte ali tá curando né tava testando a sass ah mas é de boa cura também que cura 20 mil boa noite boa noite isso é pior que caiu duas na cabeça Eu ia para um canto e o bicho ia me seguir no meteoro Eita, refletizão doido Uia, dei take também Tá valendo a pena fazer Valhalla 80? Não Acho que é 4 min Dá pelo, hein Ah, dá buff e as perses, por favor Tá, mas tem com o gold leader algum desses MVP chato pra melee? Não, é só porque tem um monte de mini e daí não vale o pena Eu vi que caiu Me dá as perses, nem cadê? Eu volto pra pegar o loot Eu fui dar as perses, nem cadê? Você não tá prestando atenção, né? Ih, rapaz, o beane, o beane, ó Mata as o beane Ah, velho Mata o... ai meu deus, não acredito que... Pira o tapa daí do meio, deu ruim Ih, vai dar merda Caraca, encheu o HP todinho dele Tem o fogo... olha o fogo aqui Eu não posso bater Preciso de res, Crash Crash Ah, desgraça tá aqui Crash, preciso de res Derrela, derrela, derrela Ah, os bichos tá arrancando as vezes aqui Alguém mata as o beane Caralho, deu ruim total Ah, me congelaram aqui, velho É, como sempre, minha priest se dá bem Me staunch armor Tenta, tenta trazer os bichos um pouco mais pra cá Morri, morri Tentando a res Tentando a res Ah, tomei esse tanto Nossa O que é isso aí, filho? Nossa, o Dopp me deu stun e me matou, hein Ah, pera que eu tomei esse O Dopp ainda tá vindo, velho Tá É isso Morreu, já era Faltou um aí Ah, a priest morreu Arrancou Arrancou a armadura dela e eu tomei Sainz Arrancou o elmo dela e aí eu tomo Sainz e aí fodeu, né? Um abraço e eu vi que volto Já pedalou mesmo, da pede de novo Vou fazer mais pote aqui E aí E aí E aí E aí Eu ia tentar sozinho Eu ia tentar sozinho aquela hora de tarde, mas nem consegui jogar aí não adiantou nada É Não, sozinho você não consegue É, se falam que não dá um out, aí eu até É, tem que ser em grupo, porque um tem que buffar e o outro tem que bater É, sozinho não, mas eu consegui fazer com os meus 5 outs aqui Sim, mas 180 É, eu ia fazer com 5 outs 180 Aham E eu fiz com 9 outs 9 bonecos Ah, mas você fez 1 out por vez, né? É, claro Não, não, eu peguei aqui 5 contas e fiz Aí você buffou com os outros 3 e fez, dá? Não dá? Sim, é simples É só tu sobrepor os nox É só sobrepor os nox que nem o Pedro me dizia que dava pra fazer E usar o buff com os 3 ao mesmo tempo, né? É, e usar o buff com todos ao mesmo tempo e bate com todos ao mesmo tempo É, foi o que eu pensei em fazer Foi o que eu pensei em fazer É, isso é roubado, eu não tinha pensado disso não O que eu fiz eu usei 2 pra bater e 3 pra buffar e tava dando Só que no final o pessoal meio confuso, tu explica que quando tem metade da vida eu tenho que inverter O pessoal não entende não, os caras não trocam pra buffar não A gente não investiu nada não Caralho, eu vou andar finalmente, eu vou andar 54 Tá tudo certo aí, dá pra ir, Vic? Dá, dá pra ir, cara Agora vai Deixa eu só botar a comida aqui de não morrer Ah, cancelo então Não, já foi Já foi? Eu não vou aceitar que eu pus a frente pra comer a comida também Ah tá, pera aí Vou no meu banheiro rapidinho É, pra ver tu vai comer a food Vamos com a food que é melhor Pronto Falando nisso Ahn Vamos Vamos fazer um APT depois Rapidinho só pra gente fazer o O Os print de exemplo do evento Pode ser, pode ser Ah, subimos netendo sem Fazemos um print Eu vi que uma coisa que a gente tá falando com o Fighters que a gente esqueceu É, no caso de empate É, no caso de empate De empate? É Não, de empate se resolve no soco Aí eu dei a ideia pra ele fazer tipo Dvp Dvp Eu sou É isso aí, empate se resolve no soco Não, fazer que nem futebol Tipo É Coisas de desempate Tipo Quem veio mais na WOC, entendeu? Ah, sim, faz sentido Ah, o critério, né É É Aí tipo Se eles também vieram mesmo no número Aí desce pra WOC também Até chegar a um ponto que desempate Só que a gente tem um rankzinho desse negócio Ah, vou pegar a copa de coca e a gente tem feito as outras Eu gostei mais do que até de deixar o pvp Eu fiquei no grupo do zap aí o meu loot lá O negócio é que o pvp pode ser muito injusto Eu sei, tô brincando Tô brincando Ah, velho, soltei O Crash falou em O Crash falou em dividir a O premiação, mas O Crash tá vindo, não Dividir nada, né, Fatas? A gente larga os dois na Oferena ali, melhor de 30 e Ah, boa É, a gente pode fazer alguma coisa de desempate Tá falando Mas vocês acham que vai acontecer de empatar? Eu acho que vai ser bem difícil É, eu acho também que vai ser bem difícil Mas a gente tem que ter logo isso pra definir Vai que acontece Ah, o que que alguém tinha me... Ah, eu tenho que atualizar ali o... Peraí Eu tenho que atualizar o negócio que o cara falou lá de... Ah... Voltei Voltei Vou colocar ali nas regras básicas Grupos devem ser compostos por membros da Gilda X-Neck E dá xícara também, não? É, uns out, né? É, que daí... A gente vai obrigar o cara a estar na xícara, porque tem gente que não está em guilda nenhuma, ou que está em outra guilda. Ah, e sinto muito, se a gente quer desenvolver a guilda out... Porque no caso das mochilas, a maioria está na xícara. É, o cara pode trazer a mochila dele para a xícara, se quiser, né? O cara que está mochilando, para ele não faz diferença. A diferença é para o cara que está carregando, né? É, o cara que está carregando vai falar, não, só subo se for da xícara. Tá, vamos dar uma pensada nisso aí. Mas como o menino disse que não ia participar, o Anderson, ele vai acabar subindo todo mundo, né? Tá, tudo bem. Mas quem ainda fizer com o main ou quem fizer com outra coisa ainda pode... Todo mundo pronto? Nossa, deixa eu atualizar aqui o... O Anderson se manifestou ali. É... O Ice subiu os dele? Eu acho que eu subi os do Anderson, não. Nem sei se foi esse ano passado ou se foi essa, né? O Ice tinha para subir também, né? Fechou tudo para a última hora. Em greve fazer é ponto. Até sábado, né? Também eu tô de greve Tá Botei ele Só atualizar a questão de em caso de empate Vai ter desempate E isso é válido pra membros da guia do X-Neck Voltando aqui Vamos mandar agora então Todo mundo pronto né Pronto Cara, o Anderson tem que participar O Crash-Nit O Anderson tem que participar também Fica de frescura aí É, eu também acho É mesmo o Anderson, não tem ideia Não ganha ponto igual Não esqueçam da 1000B aí, gente Todo mundo de 1000B Ainda tá funcionando aí É, era a minha tá não Começando Valeu, falou, mas tarde eu voltei Valeu que os Goblin reflete O foda é que as minhas potes lá de HP Vai se morrer tudo na primeira Ela para Olha, quer testar o Kerosene ali Vicky Olha, o Vicky não tá escutando Ô Demiurgus, pega tu o Kerosene Desculpa, eu tava mutado aqui Falando no mute Olha, o Kerosene Ninguém vai pegar Ô Biane Fodeu ainda agora O sopro podia pegar elemento, né Mas aí A gente vai exigir um conversor igual Entendeu? Nós deveria pegar Não, mano Cara, é esquisito demais É igual Pilar de fogo Pegar elemento de água Daqui a pouco a gente vai ter O outro sopro Aí vai melhorar o negócio Onde eu quero chegar, tipo É o sentido Transforma numa skill só De dano neutro E permite que tu Dá uma espécie aí Aspercie O único mal é que o sopro De gelo E de f... Aí, tipo Cancela os luz Praticamente Aspercie aí, Crash Não é possível, cara Não é possível, cara Win-win-foss Não, eu dei nem vocês dois Eu dei No parque Não, eu dei Não, eu dei Não faz diferença Não As plantinhas não mudam, né As plantinhas era pra mudar É, então Não começa, não começa Se não muda Se não muda o sopro Olha lá, um já foi Porque as plantinhas é neutro, né O sopro podia ser neutro também Minha senhora, eu levo a dois Morre 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 Os dragãozinho tem vida É o que eles tem HP Mas não faz nada Só tem HP Temos Cuidado que o Ork aí Ele tira os equipes E a nossa HP mesmo Reflete, eu acho Ou a nova Foi de outra coisa Foi do Poison, eu acho Meteoro com reflexo, hein Gente, cuidado Arjip, tem reflexo Pega só um de vocês dois E larga Meteoro O outro não larga Eu vou me lascar nesse negócio Ah, o Quest não tá de Eu vou jogar só no Estraquinho Exato Aí, lá é Rayo morrendo Vai uma pote Ah, cacete César Eu tinha caído o Meteoro Onde estava o Flip Aí eu parei pra dar res E caiu outro em mim Eu preciso Quase Eu tinha tirado automático Também Porque ela casta A cura no automático É, então Por causa disso aí Que eu tiro automático Comprimidos de vigor Eu não sei qual que é esse Que que era Alfonso Não é ou foi o Swing Quem pegou foi o Vic O que é que dá Se der Eu tô com muito buff Que eu não consigo ver Nossa, eu olhando assim Mas que estranho Tô dando pouco dano Caralho Eu tava com tudo desequipado Tava com tudo desequipado Esse bicho tá um fogo, né Eu vou morrer Ui, eu ainda tava gravando E transmitindo aqui Fora não Rio